Vamos fazer agora a análise da luta do John Phillips Que vai estar enfrentando aí o Ramzat Shimaev Aqui comigo os nossos analistas do round extra João Negali Barra, o que a gente pode estar esperando aí do John Phillips? Sei que a resposta é não muita coisa Já que ele estreou no UFC e tem apenas uma vitória em quatro lutas E na sua última vitória ele nocauteou aí o Armedovski com 17 segundos O que a gente pode estar esperando dele? Como você falou, a gente não espera muita coisa O que eu espero é um brigador, um cara de queixo duro, mão pesada Que vai tentar jogar com o volume, que vai tentar fazer a luta virar uma briga Uma troca de socos frenética mesmo, porque é isso que ele faz bem Se você olhar, se eu não me engano, ele tem 22 vitórias Nenhuma delas foi por decisão Foram 20 por nocaute e duas por finalização Só por isso dá pra você ver qual que é o foco desse lutador, sabe? Claro que é bom você ser um nocauteador Só que observando as lutas, dá pra você ver que é uma questão muito mais do estilo de jogo Do que realmente de só uma mão pesada Ele entra numa briga, ele faz a luta acontecer assim Andando pra frente, soltando golpes à torta e à direita Ganchos, uppers, até poucos golpes retos Pra você ver que ele não é um cara que se preocupa muito em medir distância Agora, ele é a famosa tartaruga quando a luta chega no chão Ele de costas pro chão consegue fazer pouquíssima coisa Inclusive, eu já vi ele ser estabilizado na montada Em uma posição que ele já deveria Ele tava sentado na grade, quase levantando E aí o adversário simplesmente virou ele e montou Foi uma coisa realmente triste de se ver de um lutador profissional Porque ele não estava cansado Ele não estava abalado, não tava nada Mas ele é realmente deficiente nessa parte do grappling Foi isso que custou pra ele duas das três derrotas que ele tem no UFC Se eu não me engano, foram duas por mata-leão Em lutas que ele não teve muita chance quando chegou no chão E ele também não defende muito bem quedas Pra evitar que a luta chegue nesse nível Então, é um cara com deficiências gritantes no jogo Que muito possivelmente não deveria estar no UFC Mas ganhou uma sobrevida aí com um nocaute de 17 segundos E como todos sabemos, não dá pra você ver muita coisa Em uma luta de 17 segundos Do outro lado temos aí o Hamzat Shimaev Que tá vindo aí estrear no UFC Ele que tá vindo do Brave Mas tá aí invicto, Barbie Você que deve ter escrafunchado Não sei se você conhece a palavra A vida do Shimaev O que a gente pode estar esperando dele? Como é o papel de vossa, Capitão Carisma? E trabalha extremamente bem quando coloca o oponente de costas pro chão Ele pesa muito bem o quadril Vai muito bem pra posição de crucifixo Pra montada Trabalha bons golpes no ground and pound Tem ótimas finalizações Eu me surpreendi muito positivamente com o que vi Mas é aquilo É um cara muito novo É um cara que tem mera seis lutas na carreira E a gente já viu Como que a vida tá difícil Pra esses caras com poucas lutas Que tão vindo de eventos regionais Ele vai ser mais um deles Que ainda por cima está pegando a luta de última hora Então mesmo o oponente Sendo um cara que a gente já tá falando aqui Que não tem muito nível pra estar no UFC É um cara muito mais experiente E que já estava se preparando Então é uma luta bem complicada Caio, o que você espera aí Que pode acontecer nessa luta? Bom, em condições normais Eu colocaria o favoritismo Total Total mesmo 80% Aposta casa, carro No Chimaev Apesar da juventude dele Eu particularmente acho O John Phillips um lutador de baixo nível Ele é Na sua essência um brigador Ele consegue transformar o octógono Em um pub Do país de Gales Tanto que isso honra o apelido dele Da máquina de amassar Galesa Só que ele vai enfrentar um atleta Que tecnicamente é superior a ele Em todos os aspectos do jogo Por mais que ele esteja pegando A luta em cima da hora Ele tem uma trocação mais alinhada Não é versátil Mas é alinhado E ele é um Da escola sueca de wrestling Ele é um cara que costuma derrubar muito bem Ele trabalha muito bem por cima Ele não é um cara que Só trabalha o wrestling Ele trabalha batendo Ele faz escalada batendo Ele tem uma facilidade Em manipular o adversário Eu particularmente Vou apostar no Chimaev Mas Em condições normais Essa luta seria uma aposta De Com muito mais tranquilidade Do que é A gente não sabe Como o cara está Condição física Se o cara está em ritmo de competição Como é que é a situação dele Tecnicamente o Chimaev é bem superior Ao Philips Mas O fiel da balança Pode ser a questão do gás Mas ainda assim Eu vou no Chimaev Concorda com o Caio e Barbe? O que você espera para essa luta? Eu não só concordo Como eu acrescento Eu acho que a questão do gás Inclusive favorece o Chimaev Porque o John Philips Não é um cara De três E visivelmente A forma Os rounds vão passando Mas É o que a gente falou É uma questão De experiência É uma questão De preparação Essas coisas Favorecem muito O John Philips Que já enfrentou Competição de muito Mais alto nível Do que o Chimaev Pensou em enfrentar Nesse momento Na carreira Eu acho Que as odds Aqui estão Também subestimando Um pouco O John Philips Mas Para mim O favorito Dessa luta Apesar do que eu falei É claramente o Chimaev Que eu considero superior Em todas as áreas Tecnicamente Inclusive na trocação Obviamente Eu não acho Que o jogo Para ele Seja manter a luta Em pé Mas se ele quisesse Ele tem um bom jab Ele tem um bom tamanho Para a categoria Ele poderia manter Essa luta Em pé E apenas controlar Na distância Só que não é o jogo O jogo dele é Trocar um pouco Entrar na queda E finalizar E eu acho Que se essa luta For para o chão Ele deve conseguir Finalizar rapidamente O que não pode acontecer É ele se meter Numa trocação maluca E Para ir contra O meu palpite Eu já vi ele fazendo isso O oponente Veio para trocar Socos E ele falou Vou bater também Vou bater mais forte Do que você Trocação franca Maluca Se ele fizer isso Contra o John Philips Ele vai dormir Mas Fora fazer Essa besteira Que ele não deveria Eu acho Ele favorito Acho ele melhor Em todas as áreas Como eu disse Não tão favorito Quanto as casas De apostas Estão achando Mais favorito Então o meu palpite Vai nele Eu já me dei E apostando Nos caras Que estão Entrando com Duas semanas De Duas semanas Ou menos Para competir No UFC Mas eu vou Insistir no meu erro É isso aí Vocês ouviram Seu capitão Caríssimo Não é assim É isso aí Tá aqui A nossa análise Se você concorda Com os nossos especialistas Deixe seu comentário Se discorda Também Não se esquece Se inscrever no nosso canal E ativar o sininho Para receber as notificações Deixe seu like também Se você gostou do vídeo E ativar o sininho E ativar o sininho